Estabelecimentos Mariano, um mundo de sabores à sua espera. Temos os preços mais competitivos do mercado. Estamos em Paris, Orléans, Lyon e Bordeaux. Trazemos os sabores portugueses à sua mesa. Estabelecimentos Mariano, de que está à espera? Foi no pavilhão do Nerba, em Bragança, que decorreu mais uma edição da Feira Internacional do Norte, a Norcaça, Norpesca e Norcastanha. Pelo décimo ano consecutivo, produtores e empresários divulgaram o que de melhor se faz na região. Tenho marmelada com amêndoa, marmelada de castanha, marmelada com noz. E tenho bilhó, e tenho pão de castanha, e broas de castanhas, e pão caseiro, e pão com noz e com passas, são esses os meus produtos. Presunto, salpicão, tenho de porco normal, caseiro, e de porco bíscero. São frutos secos, miolo de amêndoa, miolo de noz, o figo, tenho as cascas, o azeite, as compotas, castanha, noz, amêndoa. Mas tem uma particularidade, é que é tudo biológico. Sim, sim, sim. A presença na feira é uma oportunidade de divulgação para os empresários, alguns dos quais têm pequenos negócios que subsistem apenas localmente. As pessoas acham a iniciativa muito original, e os produtos que também muitos deles nunca viram, dizem, ah, marmelada de castanha, o que é isto? E depois eu estou a provar, e de facto tenho estado muito receptivos, com esta minha pequena experiência, pronto, para implementar este produto no mercado. Resulta porque fico sempre com mais um cliente, dois clientes, e depois este cliente diz ao outro. Sim, e vende-se, vende-se, vende-se. Anota-se a crise ou não por isso? Anota-se um bocadinho. Durante os dias da feira, acorreram a Bragança portugueses, mas também visitantes da vizinha Espanha. Uns mais atraídos pela gastronomia e produtos alimentares, outros pela caça e pela pesca. Muito bom, interessante. Já comprou aí alguma coisa? É, azeite, pão, também costumamos levar, castanhas, como é normal. Já comprou alguma coisa? Não, ainda não comprei nada. Mas vem com a ideia de comprar? Sim. Primeiro vamos ver e depois vamos comprar. Mas o quê? Castanha ou coisas da caça, por exemplo? Principalmente coisas da caça. Caçareta, não é caçador, caçareta. Principalmente coisas da caça. Ao longo dos dias do evento houve atividades como exposições, show cookings, demonstrações de pesca em lago artificial, espetáculos de falcoaria e competições como a prova de Santo Humberto. O terreno era um bocadinho cansativo. A prova não, o terreno é que era um bocadinho cansativo. Mas fez-se bem porque se ganhou? Claro, correu tudo bem, saiu tudo bem, o cão esteve bem, as perdinhas estiveram bem e eu também estive bem a atirar. Paralelamente, em alguns restaurantes da cidade decorre a semana gastronómica, castanha, caça e pesca. A Feira Internacional do Norte estará de volta para o ano. A Feira Internacional do Norte estará de volta para o ano. A Feira Internacional do Norte estará de volta para o ano. A Feira Internacional do Norte estará de volta para o ano. A Feira Internacional do Norte estará de volta para o ano.